O Brasil é racismo. Não é que existe, não. Ele é racismo. Ele existiu a partir do racismo. Eu sou a prova do racismo. Meus ancestrais chegaram aqui como escravos e eu tô na favela tomando tiro, então... A classe média brasileira tem uma ideia equivocada do país que vive. Permitem e aceitam que a gente daqui vivam essa tortura, esses assassinatos, desde sempre, desde que o Brasil foi descoberto. Ele vai poder, talvez, levar essa violência que vivemos aqui pra outros setores da sociedade. Mas aqui, eu sempre digo que aqui é uma sucsal, uma filial do inferno, e que o diabo perdeu o controle. Quer dizer, nem o diabo mata. Então, nada dos grassejos que um militar de classe média pensa como perversidade pode já não ter acontecido aqui. A Bahia tem um histórico de mortandade de jovens negros tão absurdo. Nem a Síria, que tá em guerra agora, conseguiu matar tanta gente. O Brasil já está numa rota de violência, de uma guerra civil de baixa intensidade. Porém, ela é localizada. Ela acontece nas favelas. E estive nisso com o governo de esquerda, estive nisso com o governo de direita. Parece que a favela e os negros não importam qual o idealismo. Eles vão ser vítimas da perversidade histórica da sociedade ocidental. Por que a favela está sempre associada ao narcotráfico? O que é a favela? É a falta de oportunidade de participar do mundo civilizado. Nós somos na periferia, nós somos a parte dele. O narcotráfico lhe permite um sentido. Você tem um comércio ao qual você pode participar. Você precisa ter uma arma, um pouco de olhar violento, algumas palavras prontas e tá ali. Você vende, recebe dinheiro por isso, traz comida pra casa, compra roupa. Pode sair com uma garota bonitinha de 16 anos, você tendo 14. O narcotráfico lhe dá significado. Não há emprego pra todo mundo nessa sociedade, nem ele quer dar emprego pra todo mundo. Você não foi preparado pra ter um emprego se você nem estudou. Então o narcotráfico é um sentido pra essas pessoas. É um significado de vida. Elas se sentem integradas e valorizadas e pertencentes a algo, a uma regra. Elas sabem que a morte é o castigo, se descumpra essa regra. Mas vale a pena morrer. Porque só vai se morrer aquilo que vive. E pra viver você tem que pertencer a alguma coisa. O tráfico lhe dá o pertencimento. A filosofia da favela é nós por nós mesmos. Estamos sozinhos nesse negócio. Eu posso explicar, você pode mostrar no vídeo, mas só vivendo isso pra entender o que é isso. Viver nas crianças, nenhuma tem mais de 12 anos ali, que já viram seus parentes, seus irmãos, seus filhos serem assassinados, que tem balas alojadas no corpo. Isso é a favela, né? Mas também tem muito sonho. Tem muita poesia quando eles estão tocando, quando eles estão cantando. A violência gera mais violência, né? A favela é violentada e por isso ela responde com violência, né? Então a falta de educação, de qualidade, faz com que do homem brote o que há de mais verdadeiro nele, né? Que é o animal, né? Se você não se disciplina, se você não estuda, se você não busca seu potencial de raciocínio, sobra o animalesco, a sobrevivência de qualquer forma. E eu acho que é dessa incapacidade de botar as suas grandes faculdades para funcionar, embora há a predisposição, que venha a violência. O que é isso mais duro que você viveu? É o que eu estou mais vivendo, né? Você vê crianças e adolescentes morrerem. As pessoas morrem na plenitude dos desafios. Elas morrem sem ter completado os 18 anos, sem ter entendido o quanto foram irresponsáveis por ter nadado até longe. Elas morrem sem, às vezes, ter tido o toque da namorada. Morrem sem poder ver seus pais, perceberam que eles lutaram por eles. É uma pena não terem vivido 47, 48 anos e rirem da infância, rirem da adolescência, e rirem do começo da juventude, né? Você viu mais de 500 pessoas morrendo? Sim. São 27 anos de projeto social. Então é muita gente que eu vou morrer. Por que você faz o que faz? Não tem outra coisa para fazer, né? Vou fazer o quê? Vou fingir que não vi isso tudo, que não estou aqui, que não sou daqui, e vou estar em um outro lugar feliz da vida? Não tem outra coisa para fazer. É a parede, só tem a parede atrás. Então eu tenho que ir para frente. Nós somos responsáveis por toda a experiência humana. Se temos consciência disso, podemos nos mobilizar, primeiro com o nosso canto, com a violência que está mais próxima, e mostrar que é possível, mesmo estando imerso dentro dessa violência, você ser amante das pessoas, não cultivar o ódio, acreditar que pode construir uma relação baseada na empatia. Eu tento compreender qual o mecanismo que faz com que eles se comportem assim. Eu acho que cada pessoa no lugar onde está deve se conectar com uma ação que seja uma ação pró-existência digna da raça humana. Não importa de onde você vem. Temos que tirar o melhor que temos, entregar para o universo, para que ele devolva para a gente essa coisa boa. É o que eu tenho feito. Se você entrega o melhor que você tem, com toda dificuldade que seja para fazer essa entrega, lhe retornarão, ou lhe retornará, algo mais ou menos nesse baile. Por que você é tão positivo? Não tem outra forma. Não tem outra forma. Eu mais ou menos faço o papel daquele filme, o homem do filme italiano, A Vida é Bela, né? As coisas estão acontecendo, mas eu vou dizer o que para as crianças? Que não tem jeito? Eu tenho que contar uma história para elas e dizer que tem jeito. Aí elas acreditam e às vezes dá certo. Às vezes, né? Que história lhes conta a você? Ah, eu falo de sonhos, de viagens, de guerreiros pequenos que venceram os guerreiros grandes. Aqueles que acreditam, aqueles que usaram o do seu melhor, venceram. Então, mesmo os meus meninos que não estão aqui porque morreram, eles venceram, porque eu os vi sorrir. Ri, elas sempre riem. E eu tento aproveitar esse riso ao máximo. Se é para ser de cinco minutos, se a gente conseguir estender para ser de uma hora, é uma maravilha. E como é que se faz isso? Contando histórias. Todo mundo quer ver uma boa história. Então, conto histórias boas, né? Para que o coração deles sejam mudados dessas coisas boas. Porque a violência eles já conhecem. Onde está a solução? Educação. Educação. Não vai se falar nada. Não adianta distribuir um carro zero quilômetro para cada negro daqui. Não adianta dar um apartamento de luxo para todo mundo. Só a educação de qualidade pode levar um povo a poder se olhar no espelho, entender a história da humanidade e perceber um caminho de melhoria de vida que não seja o viés da violência. Só a educação. E aí E aí